VINAMÍDIA Muito perto de acontecer e que vai reunir algumas estrelas do nosso basquetebol. Quem nos vai falar sobre isto é o secretário provincial de Luanda do Conselho Nacional da Juventude, Alberto Dalla Baduna, e um ícone do nosso basquete, Miguel Mutonda. Uma salva de palmas. Senhor General! Senhor General! Descansa, por favor. Boa tarde, amor. Boa tarde! Podem sentar-se, por favor. Sim, senhora. Vocês estão bem, tenham passado bem. Graças a Deus. Senhor Miguel Mutonda, eu sou seu fã. Obrigado. Sempre fui seu fã e tive a oportunidade de vê-lo quando mais novo. Sim, sim. Em vários lugares na nossa cidade de Lisete. Vi este senhor, e interagi com muita gente que conheço, sempre vi-lhe jogar pela seleção, pelo 1º de Agosto. Sim, sim. E dizer que és dos mais craques que vi jogar desde que me conheço por gente. Parabéns por isso. Ok. Já salva de palmas para este senhor. É verdade. Já agora, obrigado pelas suas palavras e, portanto, tudo o fiz em prol do basquetebol nacional. Estou feliz pelas suas palavras. Nunca pensei que haveria de ouvir diretamente sim. Obrigado. Mas é de coração, vem de coração. Ok, obrigado. Porque eu amo o basquete. Ok. Jogo basquete todos os dias, quase. Ok. E temos também aqui o secretário. Senhor secretário, está tudo bem consigo? Graças a Deus. Muitíssimo bem. É o famoso Baduna. Esse Baduna? Este nome. Este nome. Ele roubou o famoso Baduna, na verdade. Este nome Baduna, não é? Como é que surge este nome Baduna? Ah, ok. Primeiramente, agradeço à TV Zimbo por ter apoiado esta nobre causa que o Conselho Nacional de Juventude está a levar a cabo a nível, na província de Luanda, para ajudar as famílias sinistradas dos nossos irmãos na província do Bengo. Dizer que é uma honra enorme, não é? Partilhar este momento com o nosso ícone do basquetebol, não é? O nosso lenda, o nosso grande base de todos os tempos e também partilhar este momento convosco, Igor. Baduna. Baduna vem de facto... Porque é fã do Baduna. Vem de facto do Baduna, Edmar Vitoriano Baduna. Ah, ok. Vem daí. Vem daí porque durante muito tempo, como praticante de basquete profissional, eu me inspirei no Baduna, não é? Daí que este jogo que nós estamos a desenvolver, não é? Que nós vamos realizar, vai ser as equipas entre essas duas grandes... E do Baduna, não é? E do Baduna, exatamente. Um encontro de várias estrelas. Sim, sim, sim. O Flyer, não é? É um evento que conta com muitas estrelas do nosso basquete, contará melhor. Com certeza. E não só, da nossa música também. Exatamente. Não é? E você que está aí do outro lado, deve juntar-se a este importante acontecimento para fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Sim. Sem fins lucrativos, mas com um grande espírito de coletividade, de altruísmo, de amor ao próximo. Você que está aí, deve olhar para a necessidade dos nossos irmãos, dos nossos concidadãos angolanos e levar o seu donativo. Quando é que isto irá acontecer? Vai ser no dia 19, não é? Já neste fim de semana. Exatamente. Domingo, pelas 16 horas, no pavilhão principal de basquetebol do Clube Desportivo, o 1º de Agosto. Ok. Codeme, bem quem está a dizer o prenda, não é por detrás das bombas de combustível, não é que está de fronte à pediatria, o David Bernardino. Muito bem. E quem estiver endereçado em fazer parte, apreciar o jogo, o que é que poderá fazer? Olha, nós de facto convidamos a toda a juventude, a sociedade no geral, aos empresários que juntem-se a esta causa. Para aqueles que estejam interessados em assistir o jogo, poderão levar bens da primeira necessidade, não é? Estamos a falar, um quilo, dois, três, quatro quilos, cinco quilos de arroz, óleo, massa, ou então aquilo que de facto lhe vier em mente ou que lhe tocar, porque sabemos nós que é um ato solidário e nós temos fé que os cidadinos de Luanda sois solidários. Não é daí que pedimos a todos que queiram fazer parte deste jogo, é entrada livre, basta levares o teu donativo, estarás conosco para ver este nobre jogo e também a festa com a atuação do Projeto X. Muito bem. E lembrar aos telespectadores que nestas circunstâncias precisa-se de tudo, por isso leve aquilo que puder. Exatamente. Senhor General, como falei consigo a bocado em privado, olha, está a ver o nosso colega, um dos nossos operadores? Já está em posição. Por respeito, ele é um adepto do 1º de Agosto, o nosso caimaneiro, esse é o fã, grande fã, grande fã. Obrigado, obrigado. Então, por respeito a si, ele está assim. Eu vou dizer, vou aqui assumir que até é uma gafe do nosso programa tê-lo aqui só hoje pela primeira vez. E eu não posso ter este senhor aqui no nosso programa assim, é dizer, eu tenho que apertar um pouco, o Miguel Lutonda, tenho que apertar um pouco, o Miguel Lutonda. Até hoje dedica-se ao básquet, tenho acompanhado a nossa seleção, certo? Sim, 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 naturalmente. Dedico-me ao 1º de Agosto, trabalho com a equipa sênior, trabalho com a formação do 1º de Agosto, trabalho com a seleção nacional e também tenho uma escolinha de básquet em Cacoar. Oh, tenho uma escola de básquet em Cacoar, tenho sua mesmo? Sim, minha. De formação? De formação. E esta escola está localizada dentro da minha própria casa. Uau! Eu tive alguém que deu-me o sonho de ser general, enquanto mais novo, e estou no bairro dos Pescadores em Cacoaco, vejo muitos meninos ali que têm essa possibilidade, só que não têm sonho e não sabem como. Então, criei a escolinha para dar a conhecer, formá-los, e dessas escolinhas já pude enquadrar 3 atletas no 1º de Agosto. Esta é mais ou menos a minha ideia. Ou, 3 atletas chegaram mais alto nível, profissional? Não, não, profissional não. Neste caso ainda estão na formação. Ainda estão na formação? São cadetes do 1º de Agosto. Do 1º de Agosto. Saíram da sua escola? Sim, sim. Bem, nós vamos fazer aqui um breve intervalo a nossa conversa. Na próxima parte vamos continuar a falar com o grande Miguel Lutonda, o base dos bases. Um jogo solidário, um jogo que vai reunir várias estrelas do basquetebol e também da música, onde você é que terá a oportunidade de participar, terá que contribuir com o seu donativo para ajudar pessoas que muito necessitam, os nossos irmãos que estão a passar por necessidade por conta das chuvas que aconteceram no bingo. Então, este elenco reunir-se para poder ajudar e você que está do outro lado pode contribuir também com o seu donativo. Então, não se esqueça, o jogo vai acontecer no dia 19 e você pode fazer parte. É isso mesmo. Estava eu, antes do intervalo, a conversar com estes dois senhores, estávamos melhor, e eu, no caso, a questionar a Miguel Lutonda, que dedica-se ao basquete até hoje. Sim, sim. Lutonda, segundo um dado relacionado à sua carreira, à sua trajetória profissional, não sei se estou errado ou não, se tiver, corrija-me, você jogou profissionalmente durante 10 anos. Sim, alto rendimento 10 anos. 10 anos. Sim. Começou a jogar o profissional tarde, mais tarde do que se trava? Sim, 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 porque eu comecei, a minha primeira seleção foi aos 27 anos de idade. 27 anos? 27 anos de idade. Já muito tarde. Claro, claro. Já muito tarde. Foi a minha primeira seleção. Por que é que vai tão tarde a seleção? Acredito que também havia muitos atletas melhores do que eu, né? A sério? Acredito eu, sim. Eu jogava na posição 2 e fui aconselhado pelo falecido Romero e agradeço para jogar na posição 1 para ter lugar. E, portanto, fiz parte da pré-seleção desde 1990 e fiquei na seleção em 1997. De Senegal, Dakar-Senegal. No Senegal. E, portanto, foi o meu primeiro afro-basket e ficamos em terceiro lugar. Participou de quantos? Nesse caso, de 6. Ganhei 5. Dos 6 que participou, ganhou 5 pela nossa seleção. Sim, 5 aprovados. Uau, uau, uau. E nós perguntamos por que com o Lutonda não veio mais cedo? Mais cedo já estava, só que comecei a minha carreira no grupo desportivo da banca, passei pela nocal. Não começas no 1º de agosto? Não, não, comecei no grupo desportivo da banca, joguei pela nocal, ganhei 2 campeonatos no asa, depois é que terminei a minha carreira no 1º de agosto. Terminas no 1º de agosto? Sim, sim. E foram 10 anos de muita dedicação, sendo muito aclamado pelo povo angolano e não sou reconhecido a nível da África, também como um dos melhores. Qual foi a história, a cena que viveu assim no jogo que ficou mais marcante na sua carreira? Eu acho que foi o início da minha carreira que foi muito difícil, naquela fase de recolher obrigatório, tinha que cumprir tropa, e portanto foi mais difícil porque eu cheguei a treinar com botas militar, porque não tinha... Oh, a sério? Claro, claro, porque não tinha um tênis como hoje há. Não tinha um tênis adequado. Adequado e também não tinha possibilidade. Ok. Também não tinha possibilidade. E consoante ao tempo fui jogando, passei pela nocal, depois comecei a fazer contrato pela nocal, e naquela fase o contrato era em grades de cervejas. Ok. Eu tinha direito a 60 grades. O pagamento, no caso. Sim, sim, era o que eles podiam dar, e eu tinha 60 grades por ano e 5 mensal. Opa. Mas nesse caso, as grades, eles faziam em senhas. Essas senhas nós vendíamos às senhoras lá na rua, e obtínhamos o dinheiro para depois fazer... Faziam a troca, né? Sim, sim, a troca nesse caso. E estamos a falar em que ano? Nos anos 87, 88, eu estou agora, faço agora 53 anos, já estou aqui. Nada, estás muito bem. 53 anos. Bem cuidado, não é? Passaste por vários clubes. Mas agora, qual é o teu clube do coração? É o primeiro de agosto. É o primeiro de agosto. Senhor Miguel Lutonda, qual é o seu clube do coração? É o primeiro de agosto. Primeiro de agosto? Sim, sim, é o primeiro de agosto. Por quê? Foi o clube que... Não, antes, enquanto mais novo... Não será o Petro, nem nada, não está confundindo. Não está confundindo nomes, nem nada. É porque eu vejo o amarelo, está de amarelo. Sim, é a minha cor preferida. As pessoas admiram, é a minha cor preferida, mas só do primeiro de agosto. Mas é do primeiro de agosto. Enquanto mais novo, fã do Dungd, fui apreciando o Dungd, Dungd, e portanto... Quem é o seu jogador angolano, assim... O seu melhor jogador angolano de todos os tempos? Um jogador. Um. Vai me representar os cinco, eu já sei que você quer cinco, né? Vai para o pé. Para mim... O Xará dele, Baduna. 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 Para mim, o Baduna, porque eu joguei com o Baduna, e o Baduna, muitas das vezes... Baduna está a ver o programa, não está? Deve estar a ver o programa. Muitas das vezes, em afro-basket, e não só, eu fui desqualificado. E o Baduna podia jogar em todas as posições. O Baduna podia jogar 0-1, 0-2, 0-3, 4, inclusive... Adaptava-se a diferentes posições. E tu não tinhas esta capacidade? Eu não tinha, porque eu jogava 1-2, 3 já não podia, 4 também não, e nem 5. Então, o Baduna, muitas das vezes, podia jogar na área baixa e na área alta. Então, portanto, para ti, o Baduna é o teu melhor jogador angolano de todos os tempos? Sim, sim, para mim. Mas tem o 5 ideal, né? Já agora, vamos a isso? Qual é o teu 5 ideal? O meu 5 ideal, eu punho Carlos Moraes a base. Carlos Moraes, base. Baduna, 2. Baduna. Ângelo Vitoriano a 3, que a terra seja leve. Sim, grande Ângelo Vitoriano. Ou então, mudava, Vítor do Carvalho a 3, Ângelo Vitoriano a 4 e Jean-Jacques 5. Ok. Eu disse, é que posso, não é? Pode sim, esteve à vontade. Então, tu não estás, não fazes parte do teu 5 porquê? Não, porque eu tenho que ser humilde e fazer o meu 5. Não, mas 5. Tu podias fazer parte do teu 5. Não, eu não sou da... Tu estás excluído do teu 5 porquê. Eu não sou daquele que digo, eu sou. Eu gosto que digam que tu és. Ah, ok. Quantos títulos é que conseguiu ao longo da sua carreira? Muitos. Muitos? Não sei se vamos conseguir contar. Nacionais, 11. Pelo 1º de Agosto? 9, 2 no Asa. Ok. 7 taças de clubes, pelo 1º de Agosto. 1º de Agosto tem 9 taças, eu contribuí com 8. 7 como jogador e 1 como treinador. 7 taças de clubes. 8 taças de Angola, 7 supertaças. Tenho 5 afro-basket. Na minha galeria individual tenho 31 troféus. Uau! Participei em 3 Mundiais, 2 Jogos Olímpicos. 3 Mundiais, 2 Jogos Olímpicos. Jogou contra a Seleção Norte-Americana. Sim, sim. Viu aqueles monstros. Claro que sim. Que memórias é que tem deste jogo? Bem, é um jogo que a princípio foi equilibrado, mas depois perdemos a diferença de 60 pontos. E foi agora na Turquia com o Stephen Keurig, Kevin Durant, enfim, participei. E tenho 5 MVPs, tenho 2 de afro-basket, tenho 2 do campeonato nacional e tenho 1 do torneio com palo. Aos 37 anos de idade fui eleito MVP. Aos 37 anos de idade fui eleito MVP de um campeonato? Sim, de um torneio. De um torneio com palo. Ou seja, em África foi por duas vezes considerado o melhor. Sim, sim. Em África. Por que razão? Eu até quase que já sei, mas quero ouvir de si, é que você não chega a jogar nos grandes campeonatos do mundo. Bem... Na Europa, na América. Não, eu tive convites para... O tema político era muito complicado. Foi naquela fase que não havia aberturas para viajar como hoje em dia. Os jovens podem sair agora naturalmente com algum agente para a América. Enfim, era muito complicado. Mas tive alguns contatos. E que na qual também a oferta já era pouca, porque eu já recebia mais aqui em Angola e no primeiro de agosto. Mas tive vários convites. Ok. E como é que vê, ou como é que olha para o futuro da nossa seleção? Bem, é... Acredita que Angola poderá ganhar outra vez um afro-basket? Acredito que sim. Já o próximo ano será que há o afro-basket. Sim. Eu acho que se trabalhamos bem, se o trabalho começar mais cedo e se os atletas estiverem disponíveis, não é? Porque muitas das vezes o Bruno está na NBA. Se por acaso os atletas convocados estiverem disponíveis, ir em nossa casa, é possível. Acha que é possível? Sim, sim. Ok. E já agora, sabe jogar básquete? Não. Eu jogo básquete todos os dias. Eu mudei-te a parte sem jogar básquete. Todos os dias tu tens que vir trabalhar todos os dias. Quase todos os dias. Ah, quase. Quase todos os dias. Na verdade jogo duas a três vezes na semana, para ser sincero. E outra coisa, és do pé ou do medagosto? Também não sei. Agora invertemos isso. Eu gosto dos dois. Gosto dos dois. Já bem. Repara que você é do primeiro de agosto, mas conquistou o meu coração. Ok. Eu tenho humildade para dizer isso, que você é um extraordinário jogador. Obrigado. Obrigado. Agora, Lutonda, fala-se muito sobre o futuro da nossa seleção e sobre algumas coisas que têm estado a acontecer. Falou do Carlos Moraes. Eu tenho de lhe perguntar isto. Falou do Carlos Moraes. Carlos Moraes, na minha opinião, é um craque. E é uma pessoa de quem eu gosto. Há um tempo que não falo com ele, mas durante muito tempo nós temos um contato permanente. Por que nós não temos um craque como o Carlos Moraes? Que apesar da idade que tem, continua a jogar muito. Por que nós não temos o Carlos Moraes na seleção? Bem, eu respeito a sua pergunta. Eu respeito o trabalho que o Carlos Moraes tem feito até agora. E, portanto, é uma questão, eu sou treinador adjunto, é uma questão que me foge muito a esta parte, não é? E, portanto, é uma opção técnica. É uma opção técnica? Sim, sim. Eu devo respeitar. Do selecionador principal? Naturalmente, a equipa técnica toda. E eu tiro o chapéu ao Carlos Moraes, por tudo o que ele fez pelo país, por tudo o que fez pelo país. Mas acha que o Carlos Moraes tem condições de voltar a integrar a nossa seleção? Bem, é uma pergunta muito pertinente, não é? Sim, porque o Carlos Moraes, a memória não me atraiçou, o ano passado foi um dos melhores jogadores da Boa Liga, que neste momento é o grande campeonato que decorre no nosso continente. Se ele, como pode, um dos melhores jogadores, que para muito foi o melhor da última temporada da Boa Liga, não estar na nossa seleção? Bem, este é um processo muito complicado, porque geralmente todos os MVP's têm que fazer parte da seleção nacional ou dos doze da seleção. Bem, eu, portanto, essa pergunta... Passa algumas palmas para o Miguel Luton. Bem, não vou perguntar mais. Meu Cota, respeito-te, obrigado por teres vindo, obrigado por teres respondido aqui às perguntas, eu sei que também coloquei-te numa situação complicada, mas respeito a tua posição e saísse-te muito bem. Obrigado. Venha mais vezes ao nosso programa, por favor. Sim, sim, eu dependo... O convite está feito à casa, é sua? Está bem. Talvez um dia venha para falar da minha história, da minha vida. Sim, por favor. Muito obrigada. E reforçar, Bandona, por favor, para reforçar lá para casa a atividade que será já no domingo, certo? Sim, domingo. O jogo solidário. É, por favor, é um dia, no pavilhão principal de basquetebol do Clube Desportivo, 1º de Agosto, Cita, no bairro Maianga, bem de fronte às bombas de combustível que está junto à pediatria de Luanda. E apelamos a toda a juventude de Luanda que juntem-se a nós, tragam os vossos donativos e juntos vamos fazer a festa do basquetebol neste jogo solidário. E aproveitamos também o momento, Igor. Para reforçar o pavilhão Vitorino Cunha. Ah, ok. O Miguel Tonda disse para reforçar o pavilhão Vitorino Cunha. E aproveitamos também o momento para convidar o Igor a juntar-se a nós, não é? E a sua Elisete, companheira do programa, para juntarem-se a nós neste nobre jogo solidário. Lá estaremos. Obrigado. E para jogar, Igor. Vamos jogar, vamos jogar. Vou jogar na equipa do Vitorino Cunha. Ah, ok. Muito obrigada. Obrigado a todos. Até a próxima. Obrigado. Vamos fazer mais uma curta pausa e já estaremos de volta.